Mãe que te escolheu para estar um dia na sua presença Se você ainda não chegou nesse nível de pisar no santo dos santos Experimente isso agora, abra o seu coração Fecha seus olhos, mas abra o seu coração Porque nessa hora você pode alcançar esse lugar O santo dos santos Comece a abrir seu coração agora aí Continue com seus olhos fechados Mas o seu coração aberto E clame mesmo, e clame Exalte esse nome Para você ocupar esse lugar Para você estar neste lugar Que já foi preparado para você Por Jesus Cristo Agora você pode Você pode, abra os seus lábios Abra os seus lábios Adorar, adorar, adorar É o seu estilo de vida Você foi chamado para adorar Então escolha adorar o único Que é digno de ser louvado De ser exaltado Escolha, faça essa escolha nessa noite Abra os seus lábios Exalte esse nome Engrandeça esse nome Oh Senhor Oh Senhor, não existe ninguém Senhor Não existe ninguém Nem no céu, nem na terra Nem embaixo da terra Que é Senhor Comparado a Ti Tu és Senhor O nosso Deus E nós queremos Senhor Estar neste lugar Nesse santo dos santos Onde o Senhor conquistou Para nós O Senhor conquistou Essa posição Para você Meu irmão Irmão Tome posse desse lugar Que é Teu O santo dos santos O santo dos santos Aleluia Aleluia Jesus O santo dos santos Clame aqui Clame no seu lugar Clame no seu lugar Ressalte esse nome Aleluia Jesus Santo 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 Meu Senhor É aquele que nos santifica É aquele que nos limpa É aquele que nos purifica Santo 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 Senhor Aleluia Não queremos Estar apenas nos átrios Não apenas nos átrios Mas no santo De santo Senhor Aleluia Jesus Aleluia 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 Aleluia